Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, nós estamos fazendo reforço de conteúdo do assunto aritmética, um conteúdo frações, perfeito? São questões simples, bastante simples. A gente está fazendo, na verdade, uma grande recordação. E ela se destina, basicamente, àqueles alunos que vão tentar concurso público, que pararam de estudar há muito tempo e agora estão começando a desenferrujar. Estão começando a pegar de novo a matéria. Então, é importante a gente fazer essas questões. Claro que o aluno mais avançado, mais adiantado, é o tipo de questão que não vai adiantar muito. Mas o aluno mediano, que está com dificuldade em áudio, e esse aluno que vai tentar concurso público, para ele realmente será muito interessante assistir essa videoaula. Tá bom? Então, gente, vamos lá. Diz assim a questão. Calcule o valor de cada expressão abaixo. Tem a letra A e a letra B. Eu farei a letra A inicialmente e logo depois, então, na próxima videoaula, farei essa letra B. Tá bom? Então, gente, vamos resolver, gente? Olha só, vou fazer dois caminhos diferentes, duas alternativas, né? Para a gente resolver essa mesma questão. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho 4 terços menos 1 quinto, mais... Está em parênteses, né? Mais, abre outro parênteses, 5 quartos menos 1 terço. Nada impede, gente. Já que aqui é mais, olha só. A adição tem essa característica, ela é muito amigável. Ela não te cria problema nenhum. Eu posso transformar isso em uma expressão única. Assim, ó. 4 terços menos 1 quinto, mais 5 quartos, menos 1 terço. Tá bom? Achando o MMC entre 3, 5, 4 e 3, né? Quer dizer, eu poderia até ter feito essa conta. 4 terços menos 1 terço daria 1. Até poderia ter feito isso, né? Mas já que eu embalei, vamos fazer junto, né, gente? Não tem problema nenhum. O MMC entre 3, 4 e 5 é 60. 60 por 3 dá 20, por 5 dá 12, por 4 dá 15 e por 3, claro, já vimos, né? Dá 20. Vamos lá? 20 vezes 4, olha lá. Não é isso que eu tenho? 20 vezes 4 dá 80, perfeito? Olha lá. 4 vezes 20 sobre 60, menos... Agora todos os denominadores são iguais, né? A gente achou o MMC justamente para isso. 12 vezes 1 dá 1 vezes 12 sobre 60, mais 5 vezes 15 sobre 60, menos 1 vezes 20 sobre 60. Vamos lá? 4 vezes 20, 80, 60 avos. Menos 12, 60 avos, mais 75, 60 avos, menos 20, 60 avos. Fica fácil, né? Vamos somar. 80 com 75 dá 155, 60 avos. Aliás, vou diminuir. Quem está diminuindo 12 e 1, 20, né? 32 menos 32, 60 avos, tá certo? Agora sim eu posso adicionar. São frações de mesmo ordenador. No caso aqui eu posso fazer a operação, né? Essa diferença, tá bom? Essa diminuição, tá bom? Então, essa subtração. Vamos lá? 1, 5, 5, menos 1, 3, 2, isso dá 123, 60 avos. Essa resposta já é a resposta. Só que a gente pode colocá-la de uma forma mais simples, na medida em que 123 e 60 são ângulos divisíveis por 3. 123 por 3 dá 41, 60 por 3 dá 20. 41, 20 avos, né? 41, 20 avos é a resposta mais simples, certo? A matemática sempre nos pede, sempre nos orienta que nós efetuemos as simplificações. Não que aqui esteja errado, não é isso, mas a mais correta, a mais certinha seria realmente 41, 20 avos. E aqui também eu percebo o seguinte, isso aqui é o 1, uma fração imprópria, eu posso transformá-la em um número misto, tá certo? Mais certo ainda, melhor ainda, ficaria assim, ó. Eu vou dividir o 41 por 20, isso dá 2, né? Isso 2 de quociente e dá 1 de resto, esse 1 vira numerador. 2 inteiros e 1, 21 avos, essa seria a resposta mais bonita, mais correta. Essa já está certa, essa já está certa, mas essa tem uma cara de mais certa ainda. Perfeito? Então, gente, 2 inteiros e 1, 20 avos. Agora eu vou fazer essa mesma questão de uma outra forma. Quer ver só? Vou fazer de um outro caminho. Eu não posso trabalhar isso aqui separadamente, depois isso aqui separadamente, depois adicionar os resultados. Eu vou fazer até para aquele macete, lembra, ó. 5 vezes 4, 20, menos 3 vezes 1, 3. Não é isso? 5 vezes 4, 20, menos 1 vezes 3, 3, sobre o produto, 3 vezes 5, 15. Ou seja, 20 menos 3, sobre 15. 20 menos 3, 15 avos. Mas, vamos fazer a mesma aqui, ó. 3 vezes 5, não é isso que eu faço? 3 vezes 5, ou 5 vezes 3, tanto faz. 5 vezes 3, 15, menos 1 vezes 4, 4. Isso vai dar 11, 12 avos. E o produto, 4 vezes 3, 12, tá bom? Vamos lá, quanto deu? 20 menos 3, 17, 15 avos, mais 15 menos 4, 11. 12, 12 avos. E agora, vou achar o MMC. Entre 15 e 12, será justamente quem? Será justamente 60, perfeito? O MMC, o menor múltiplo comum entre o 15 e o 12. 60 por 15 dá 4, por 12 dá 5. 4 vezes 17, 68, mais 55 sobre 60. Vamos somar 123, 60 avos. E aqui a gente já sabe o caminho, né? Simplifico por 3, tá bom? Para encontrar uma fração equivalente a essa, usando números menores, tá bom? Isso dá 123 por 3, 41. 60 por 3 dá 20. E aqui eu percebo que nós estamos diante de uma fração imprópria. O ideal para nós, o correto para nós, seria transformarmos num número misto. Dividindo 41 por 20, eu encontro 2 de quociente, 2 inteiros, e o resto 1. 2 inteiros e 1 20 avos. Perfeito, gente? Mais uma questão resolvida. Tu vê que é uma questão simples, uma questão sem grandes dificuldades, né? Sem grandes problemas, tá certo? Só que requer um pouco de atenção, um pouco de cuidado para a gente não errar no meio do caminho, tá certo? Então, você que está voltando agora a estudar, gente, olha aí. Vale apenas lembrar, recordar como é que a gente trabalha com operações entre frações. O que eles falaram, professor Luiz Fernando Reis, obrigado pelo carinho, pela atenção, pelas inscrições em nosso canal Matemática Muito Fácil, e até a nossa próxima videoaula. Essa videoaula foi ministrada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental. São mais de 200 páginas especializadas no ensino fundamental. Aritmética, álgebra, geometria e análise. Estamos completando os conteúdos de geometria e análise. E aos poucos, e acredito que até o fim do ano, nós tenhamos esse conteúdo completinho. O importante, o nosso site é totalmente gratuito. Você fica livre para estudar o tempo que achar necessário. Gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil. E para isso, você vai clicar nesse link que aparece aqui embaixo, perfeito? Esse link vai escrever uma página. E nessa página, quando você clica em quero me inscrever, o YouTube pergunta se você quer ser notificado. Ou seja, ele pergunta se você quer ser avisado, quer ser comunicado. E assim, sempre que eu postar uma nova videoaula, o portal YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. Então, marca esse quadradinho queira ser notificado das atualizações de nossas videoaulas. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.